Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal 23Fernando. Estamos aqui de volta com o Valker, beleza Valker? E aí Fernando, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. E conforme prometido, o Valker, há cinco meses atrás, acredita? Que a gente fez o primeiro vídeo com o Valker, deu as dicas das maletas de ferramentas que ele utiliza. Se você ainda não conhece, o Valker é muito mais do que um marido de aluguel, né? A gente tenta, né? O Valker faz todos os serviços, né Valker? Vê elétrica, hidráulica, alvenaria, pintura e muitos outros desafios. Tem que se verar, né? Sem procurar aprender um pouco mais, né? É o que eu já comentei, né? A gente tem que saber pelo menos 10% de cada coisa, né? De cada coisa. Claro que tem coisa que você não vai pôr a mão, porque senão... Quando é muito específico, né? É, aí precisa de alguém exatamente, um profissional, né? Atuante, né? Até agora você resolveu todas as buchas aqui em casa, né cara? Eu assisto muito o YouTube. Inclusive, pessoal, vocês estão vendo aqui, é um spoiler de uma das novas oficinas que a gente está criando aqui. Então, em breve vai ter novidades de como é que está ficando esse novo espaço, que o Valker está ajudando a gente aqui a transformar também. Aqui eram dois quartinhos inúteis que não serviam para nada. É uma área já meio que fora do acesso nosso comum da casa. E está se transformando em uma oficina bem legal, né Valker? É, vai ficar show de bola, né? Show de bola, bem legal. Então, pessoal, sem mais delongas, hoje o Valker vai compartilhar um pouco aqui. Quem está olhando aqui, pensa, ah, ele comprou aquela mala da Irving, né? Só isso, né Valker? É. Só que ele me falou, foi uma odisseia com essa mala, né? Uma odisseia, cara, porque é o seguinte... Porque eu queria ter um lugar para me deixar minhas ferramentas, para me pegar e ir para o trabalho. Vou trabalhar, leva uma coisa. É uma oficininha, né? Então, aí vai ter hidráulica, elétrica e marcenaria, por aí vai, né? Mas, cara, na real, assim, no meu caso, não valeu a pena. Não valeu a pena. Não valeu a pena pela quantidade de ferramentas, né? Se você mora e tem uma maletinha que é ter isso daqui para deixar no cantinho nosso, é perfeito. Perfeito. E no transporte também, ela cabe uma serra circular, ela cabe martelete, ela cabe um monte de coisa. Mas, o modelo dela, né? O jeito que ela foi projetada, para mim, não... Não serviu, né? É. Você teve que fazer muita adaptação. Muita adaptação, porque vocês vão ver. Você vai mostrar para a gente. Gente, é pesada para caramba, está recheada aqui. Está recheada, é. Tem outras malas aqui também que a gente já vai mostrar, as maletas do Valker. Vamos começar por ela então, Valker? Sim. Eu estou vendo aqui atrás que ela já está cheia de rebite, né? É, cheia. No primeiro dia, já meti a parafusadeira para cima. Olha só. Essa daqui, quando você conheceu, de bate-pronto, você achou, é perfeita. É perfeita porque, cara, cabe no porta-mala, você pode pegar um ônibus com ela, você vai num cantinho assim. Cara, ela é perfeita, assim, você puxa ela, ela vem macia. A rodinha é boa, né? A rodinha é muito boa. Ah, emborrachada até a rodinha. Não é só plástico, não. Isso, é. Que legal. O material também é um material meio mole, mas é fortezinho, né? Não aguenta. Tomar cuidado para não bater o bico dela, para não quebrar. É. Esse sisteminha aqui, né, que você rebate a alça, isso daqui é muito legal. Vira até um suporte, um banquinho, né? Aqui em cima tem um lugar. Dá para sentar aqui? Esse modelo não. Esse não. É, mas a irmã dela dá para subir. Não, não, mas sentar sim, para você mexer em alguma coisa e sentar aqui dá, né? É. Ela tem uma desvantagem que, assim, o centro de gravidade dela é meio bambu, ó, tá vendo? Ah. Então, de repente, se eu não tiver com nada pesado embaixo e só cheio aqui, se eu abrir a tampa, ela vai escorregar. Ah, ela cai, entendi. Entendeu? É verdade. É. Mas é muito legal. Mas, para mim, a situação, eu não... Não se deu tanto, né? Não funcionou, né? Tipo, decepcionou perto do que você esperava, né? É, porque eu sou meio acumulador, né? Então, a culpa não é da maleta, a culpa é minha, né? Mas... Legal, mas vamos então ver como é que... A bicha está pesada, vamos ter que deitar ela para abrir? Como é que é? É assim? Ah, não. Você abre? Tem que abrir, é. Ah, então abre aí para a gente ver, então. Pera aí. Ah, então, aí tem esse sistema aqui, ó. Vamos lá. Que é a porta aqui, ela é retrátil, né? Então, ela abre e fecha. Olha, que legal. É, esse sistema é muito bacana, né? Que legal. Você tem acesso a tudo ali, né? Isso, é. Que bacana. Então, vai lá, Walker. Mostra para a gente aí, abriu essa portinhola. Gostei dessa portinhola, né? É, isso daqui é legal, cara. Mas aqui os caras já comeram bola, né? É. Porque aqui tem um furo para você trancar com cadeado, né? Ah, embaixo não. Então, teoricamente, embaixo vai ter as coisas mais valiosas, né? Então, aí... Nossa, faltou uma porta cadeada aí, né? E é uma trava aqui de metal, né? Não, é plástico. Ah, é plástico. Parece metal. É, não. É bem frágil, né? Na verdade, isso daqui. Mas... É o cara ficar atento. Se ele estiver num canteiro de obra cheio de peão, é ficar sempre olhando, né? Porque... Se não consegue fechar. Se não consegue fechar. Então, eu já tinha até pensado em pôr uma trava, alguma coisa aqui para trancar, né? Aham. Mas como eu não ando sempre com ela... Aqui é, por exemplo, vou na casa da minha mãe, aí sempre tem alguma coisinha para fazer. Aí eu já levo porque eu sei que vai ter um monte de coisa aí que vai servir para tudo, né? Entendi. Ou eu vou num serviço que eu nem imagino que vai acontecer lá, eu levo ela porque... Já vai resolver muita coisa. Vai resolver muita coisa. Bacana. Então, nessa parte aqui eu deixo as ferramentas elétricas. Normalmente é quase sempre essa configuração, né? Mas, às vezes, eu não tenho todas as ferramentas repetidas. Eu tiro daqui, ponho uma outra maleta e levo para o serviço. Você acaba ajustando conforme a obra que você está tocando, né? Conforme a obra, é. Mas essa parte de cima eu não mexo. Ela é quase fixa, né? Tá. O que você usa? O que você tem de ferramenta aí, Walker? Vamos mostrar rapidinho aqui para dar uma ideia. Tem um joguinho de broca, né? É, umas broquinhas bambuelas aqui. Olha, tem de tudo. O que essa biela está fazendo aí? Ah, é um punção, né? Quero ver achar um punção mais duro do que esse metal aqui, cara. Olha que legal. Entendeu? Você tem de tudo aí, então, Walker? Tem de tudo, é. Até a biela. É, as broquinhas. Eu faço uns dentes porque elas perdem o corte. Olha só. É, a biela, isso daqui é a melhor punção que existe isso daqui, ó. Olha só, metal. Aguenta pancada, é. Metal é super duro. Riscador. É, olha. Até o compasso. É massa. Eu acho que é para arrancar as sobrancelhas, né? É, aí tem esse kitzinho aqui, né? Umas serrinhas para tico-tico. As caixinhas de tranqueira que todo mundo tem que ver. É, essa caixinha é da Bosch Go, né? Só que ela dá um volume danado, né? Na mala, então, eu já tirei. Não é brincadeira, não. Essa coisa do volume, né? É, cara. Tem que sempre pensar em ser o mais compacto possível. É, porque a gente faz serviços diversos, né? Então, dá para ter um padrão, né, cara? Então, você tem que otimizar muito, né? Legal. Aí, tem a minha velhinha de guerra aqui. Essa... Ah, a esmerilhadeira. Ah, essa é aquela que molhou o seu. Que molhou, caiu aqui, quebrou, né? Eu preciso trocar essa cabeça aqui. Cara, mas... Eu não compro mais uma esmerilhadeira sem controle de velocidade. Essa é a com controle. É. É igual aquela que eu testei lá. Isso, é a Bosch EWS 9125. 9125, EWS 9125. Cara, e outra coisa fantástica, né? Controle de velocidade faz muita diferença, né, Bob? Faz muita diferença. E o ajuste aqui, cara, isso daqui é sensacional. Para o cara que é serralheiro, ele não sente diferença, né? Em usar o protetor. Tem que usar o protetor, mas o que eu quero dizer é essa facilidade, né? Ah, de se encaixar, né? Você encaixa aqui, ó. Aí você aperta essa tecla aqui, que você põe na posição que você quiser. Não precisa ela pegar uma chave. Nossa! É, eu nunca usei, né? Essa foi a minha primeira esmerilhadeira. Então, eu não sei como é que é. Mas é um trabalho, hein, cara? Porque imagina, eu estou cortando, sei lá, uma parede. Eu já vou aqui, já ajusto o disco na posição que eu quero aqui, né? É. Eu comecei com uma da Makita, que é dessas de parafuso. E eu via isso. Você vai lá, ajusta e tal. Você está trabalhando, você precisa mudar o ângulo. Precisa mudar o ângulo. É. E o que acontece? Às vezes você está longe de uma chave. Você acaba correndo risco. Então. Porque você vai tentar cortar do jeito que está. É o acidente na seta. É o acidente que acontece. É verdade. Então, essa daqui é sensacional, cara. Essa daqui, se quebrar, eu vou comprar outra dessa. Outra dessa. Ou algum modelo que tenha um controle de velocidade. É. Porque eu sinto desespero em ligar uma esmerilhadeira e ela já começar com tudo, né? Uma velocidade total, né? Eu já sinto a impressão que eu vou sofrer um acidente, então. E aqui, você usa ela como lixadeira, para lixar madeira. Na parte de mármore, porcelanato, né? Para usar o rebolo, diminuir a velocidade. Escova de aço. Escova de aço. Aquele disco strip, para tirar tinta, ferrugem. Então. Concordo totalmente. Cara, depois que eu utilizei, que eu comprei uma dessa para fazer o review aqui no canal, eu tive a mesma conclusão que você. Eu falei, não quero mais outra. Pena que eu não tenho a bateria. As que tem controle de velocidade na bateria, não é tão variável quanto nessa da Bosch elétrica, né? Sim. Você tem lá, um, dois, três níveis só. É. Mas é sensacional. Cara, e aí é até polêmico, né? Cortar madeira com esse tipo de ferramenta. Mas com aquele disco de tungstênio, que é um tendente, né? Cara, se diminui a velocidade, cara, ele parece um serrote. Vai embora. Vai devagarinho ali, vai cortando. Então, é uma ferramenta, cara, coringa. Ela substitui, sei lá, no canteiro umas três, quatro ferramentas. Verdade. Tem muita gente que está criando intimidade agora com as ferramentas, né? É você aprender a usar ela, né? Por exemplo, aqui, ah, você cortou alguma coisa, tal, ela está quente, deixa ela ligada em vazio, né? Cara, ela esquenta mesmo. Você está cortando, você sente o cabeçote assim, quente. Mas você deixa ela em vazio rapidinho, ela volta à temperatura normal. Inclusive, essa é uma informação que vem no manual, mas as pessoas muitas vezes não lerem. Então. É isso aí mesmo. Tem que refrigerar. Tem que refrigerar, porque aí vai durar muito, né? Como tudo, né? Quando você está usando um batedor lá para a tinta, por exemplo, você está forçando. Tira um pouco lá a haste de mexer e liga a parafusadeira em vazio para ela dar uma refrigerada. Exatamente. O martelete que a gente usa muito, esses martelete que é... Ele fura, ele rompe, né? E, assim, tem a porcentagem lá. Ele é feito para furar, mas ele rompe, né? Então, usou bastante, está quentinho, liga lá, deixa ele ligado, trava o botão. É verdade. Boa dica, bem lembrada, porque muita gente acha que o ligar vai esquentar mais ainda. E não é. O ligar é a ventoinha dele. O que mais tem aí, Valter? Cara, eu tenho... Você está tirando aí a tupia, porque agora não tem... Você tem Black & Decker aí também, é? Ah, essa foi a minha primeira ferramenta. Olha só. Ela tem essa tupiazinha. Tupia da Bosch também, testamos uma dessa aqui no canal, boa pra caramba também. É legal, maneira. Eu não tenho nenhuma intimidade com tupia de coluna, né? Meu sonho era ter uma. Mas, cara, isso daqui é sensacional. A laminadora, ela é muito prática, né? Depois que você entra nisso daqui, tipo, abre um leque na sua cabeça, né, cara? Você consegue fazer rebaixo, acabamento. Muita coisa, né, cara? Vai instalar uma fechadura, dobradiça, né? Se o cara for mais habilidoso ou faz um gigue ali, ele consegue cortar o rebaixo da fechadura, da dobradiça. Até invertido o pessoal faz uma bancada. Tem um gabarito, tem um gabarito aqui de alumínio. Isso, é. Tem um gabarito de alumínio, né? Preciso fazer aqui na bancada, mostrar pro pessoal aí também. Essa é a 550 da Bosch, né? Cara, maneirinha, né? Bem legal. É só ter cuidado, né? Porque isso daqui é extremamente perigoso, né? Ferramenta boa. É. Aí eu tenho aqui, ó. Essa daqui foi a minha primeira ferramenta, cara. Olha, tico, tico. E é hobby, né? É hobby. E essa daqui foi a única ferramenta, assim, que eu nunca saí do hobby, sabe? Olha, não sentiu falta de... Não senti falta. Assim, é claro que ela não corta que nem uma mais moderna, né? Hoje em dia, que tem um sistema de pêndulo, né? E tudo mais. É que no seu caso, você não faz marcenaria. Então, são cortes que você não precisa de exata precisão, nada disso. Então, eu comecei, eu fazia artesanato, né? Fazia luminária de bambu, essas coisas. Olha que legal. Aí eu paguei 60 reais. Nunca refurro na época. Olha só. Essa daqui, eu acho que... Tem uns 10 anos? Nada, deve ter uns 13 anos. 13 anos, olha aí. Caramba. E já emprestei pra todo mundo. É a prova de burro essa daqui. Porque esse é empréstimo, os caras não sabem usar e devolve quebrado. A única fraqueza dela é esse jeito de prender a... Ah, ele não é um engate rápido, né? Não, é aqui os parafusos estão todos trocados. Eu já furei aqui e coloquei um parafuso pra fechar no buraquinho da serrinha. Entendi. Ah, é tudo na gambiarra, né? Mas tá aí, né? Quebrado. Funcionando, né? E por falar em gambiarra, eu não seria eu se não tivesse. Ou com potenciômetro. Com potenciômetro, cara. Ué, mas ela já tem o controle. Por que você fez isso? Cara, sei lá, o instinto burro, né? Liguei no 220 duas vezes. Por isso que eu falo que é burrice. Porque eu liguei no dia que eu comprei, eu liguei no 220. Nossa! Aí ela já fez um... Ai, cara. E eu senti que já perdeu umas velocidades aqui, né? Aí tá, funcionou na marcha lenta lá. Aí depois eu liguei de novo no 220. Falei, meu Deus do céu. Parece que é o diabo mesmo, né? E o motor não queimou? Aí queimou a segunda vez, queimou. Nossa, cara. E eu sempre quis ter uma dessa, apesar que eu não via muita utilidade, né? Aquele negócio que você compra... Pra ter uso, né? Pra ter uso. Mas aí depois que eu vi que isso daqui na obra se faz um monte de coisa, cara. Você faz um monte de coisa, né? Tudo você faz com ela. Aí você pôs aí, aqui pra restabelecer o controle de velocidade. O controle de velocidade. É porque aqui tem uma pecinha com nome estranho, quem souber fala aí. Que é um negocinho assim, um componentezinho, cara, que queimou. Aí eu desmantelei ela, fiz uns testes de continuidade, né? Aqueles testes lá, né? Meio maluco. Aí eu falei, cara, eu acho que não torrou nada, assim, desse negócio pra frente, né? Testei o induzido e tal, as coisas assim. Aí eu falei, cara, eu vou colocar um potenciômetro de ventilador pra vir, né? Pô, funciona todas agora. Então funciona desde a 2 até a 10 agora. Cara, vamos ligar no 220 aqui pra testar? Ô, você tá maluco? Ó, o Valky vai ligar no 220. Ó lá. Mostra lá, Valky. Ó, cigarrinha. Ah, já aparece o Lewis Hamilton correndo aí já, ó. Nossa, ficou perfeito. Melhor do que a de fábrica. Esse não funciona mais. Não funciona. Só que esse daqui era um ajuste bem chatinho também, esse daqui, viu, cara? Agora aqui não, mano. Que legal, hein? Top. Se quebrar a sua, vocês fazem isso daqui, ó. Já sabe que dá pra fazer. Que legal, cara. Se pegar fogo, você tira da tomada, velho. E você nunca pensou em fazer isso numa esmerilhadeira que não tem controle de velocidade? Então, o pessoal até tem pra vender, né? Mas eu acho que aí ela tem que aguentar a potência da esmerilhadeira, né? O problema é que... Isso aí geralmente é pra até, se eu não me engano, é 70 watts, 100 watts, alguma coisa assim, né? Mas o pessoal já vende um dispositivo que você liga a esmerilhadeira, né? Liga a politriz, você liga tudo pra reduzir. Eu comprei uma e depois eu vou mostrar que eu pus no exaustor aqui da oficina. Eles perdem potência, né? É. Mas eu não sei, né? Não sei se é igual a de fábrica aqui. Não sei. Mas isso daqui é bem legal. Muito bacana. Quer vir aqui do meu lado ou não? Fica no lado dele. Tá do ladinho do meu lado aqui. Fica aí, só um... Ah, metade. Rapala. Vamos lá, Volker. O que mais que tem aí pra mostrar pra gente? Cara, tem esse martelete aqui da... Martelete não. Essa daqui é só uma furadeira com rompedor. Eu tinha lido aí jipe, mas não é. SSP, que marca é essa? É da Makita. Aquela linha antiga da Makita. Não tem mais, né? Não sei. Nem nunca descobriu o que é SSP. Sabia que era da Makita, né? Mas não sabia se era a Rob. É porque tinha a linha MT da Makita, que era a linha profissional, e a linha azul, verde. Depende de como cada um chama de uma cor, né? Aquela é a industrial. Aí, só que depois, agora, recentemente, eles unificaram tudo. Então, você tem que ver pela sigla, né? Ah, entendi. Agora, a Makita tinha também uma linha anterior que era vermelha. Era... Como que chamava? Quem lembrar... Esqueci agora. Quem lembrar, deixei pra gente nos comentários. Aquela linha vermelha da Makita, que ela acabou tirando essa linha vermelha, hoje tá tudo igual. Mas olha essa daí, é difícil de ver. É difícil de ver. Essa é assim. Então, ele só tem furar sem impacto e com impacto, né? Ele não tem o rompedor, né? Ah, tá. Só pra furar. Ele é igualzinho o martelite, o azulzinho da Makita que eu tenho, né? Mas ele só fura com impacto e sem, né? É bom. É bom. Gosta dele. Cara, e é bacana aí, hein? É bacana. Tem cara de bruto, né? É. Então, assim, é uma ferramenta que eu tenho esperando as outras quebrarem, né? Aham. Porque ela, como não tem um rompedor, não é interessante eu deixar na obra só pra furar, né? Só pra furar e precisa romper alguma coisinha e você não tá com a outra na mão. Acaba sendo a desvantagem, né? Então, no nosso caso que a gente trabalha, a gente tem que ter uma ferramenta que cumpra pelo menos três funções, né? Que aí é o interessante. Bacana. Deixa eu até mostrar de perto aqui pro pessoal. Aqui, pessoal, mais de close pra vocês, ó. Makita SSP. Olha que interessante. É. Tá aqui, ó. Então, essa era uma dúvida que eu tinha, né? O que significava, né? Se era algo mais inferior ou se não era, então... É, inclusive eu preciso ver. Eu não tenho certeza sobre a sigla SSP, tá? Mas provavelmente era essa linha profissional que depois virou MT. Eu preciso confirmar, não tenho certeza se é isso, mas eu acho que é isso. É, mas eu já vi muita ferramenta assim, né? MHR200, isso aqui é bem legal, hein? É. Forte, robusto. E a Makita é engraçado, né? Porque quando eu fiz o vídeo lá da Policorte, não abrasiva, a LC1230, muita gente, até eu, pensava que era novidade, porque você não via ela, né? E quando eu gravei o vídeo, uns três anos atrás, ela já tinha dez anos no mercado e quase ninguém conhecia. É, pois é. Então tem umas coisas assim, né? É difícil, né? É de chegar, de popularizar, né? É. Aí eu tenho aqui uma pistola de cola quente, que eu preciso... Ué, mas sem fio? Não, tem fio, ela tem encaixa. Mexia com artesanal. É muito fácil, porque se você for ter uma elétrica ou tem a bateria, só que é um trambolhão pra quem usa muito pouco, né? É, você tem que ter uma produção, né? Tem que pegar várias coisas e tal. Interessante. Mas, às vezes, só pra fazer um ajuste, né, cara? É muito bom. E a primeira vez, você quer te falar aí da limpeza das ferramentas? Valkyro, o pessoal no outro vídeo perguntou como que você faz pra manter as suas ferramentas e bolsas tão limpas. Se bem que hoje não tá tão limpa assim, não. É, primeiro eu peço permissão pra minha esposa, né? Porque aí eu tenho que tirar pelo menos umas três horas do domingo, né? Aí, cara, pincel, compressor soprano ar, né? Passo um lubrificante aí, tipo o WD e por aí vai, né? Esses modelos, né, dos olhos. Limpa primeiro e depois passa o lubrificante, né? Isso, aí passa um paninho, né, que aí ela vai criar uma camada protetora. Mas a desvantagem é que eu arranco tudo as etiquetas, né? Então, vou ter que esquentar um ferro de solda quente e escrever 110, 220. Ah, o próprio lubrificante, o WD, ele acaba tirando. Ele acaba tirando e eu canso de trocar, né? Então, assim, você tem, graças a Deus, né, tem um monte de ferramenta, aí você não lembra ao certo qual que é 110, qual que é 220, né? Inclusive, no dia que a gente estava pintando sua porta, eu liguei o meu compressor 220, você que alertou. Então, a gente, às vezes, dá essa bugada, né? Porque mistura muito, né? Mistura muito. Qual que é? É, mas é um pincel, né? E, cara, e assim, você tem que conhecer a ferramenta, né? Então, assim, pega a sua ferramenta, desmonta ela, entenda como ela funciona, né? Isso é legal. A parte elétrica e a parte mecânica. Não digo que você vai virar expert aqui de desmontar a parte do martelete cheio de graça e de, né? Mas a carenagem principal para limpar, tirar a poeira, né? Tira, é. Isso daqui você arranca o induzido, o estatô, tira, limpa. Às vezes eu dou até um passe quando eu vejo que está faiscando demais. Eu vou, dou um passe, põe ela na furadeira de bancada e venho com a pedrinha abrasiva. Que é aquela manutenção do curioso, né? Do curioso, cuidadoso, né? E até uma dica também, quando o cara vai desmontar, tem medo, tira a foto. Tira a foto, filma, deixa filmando lá, entendeu? Porque depois se você se confundir, você consegue ir lá em outro lugar. Sim, principalmente a parte, né? Que está a bobina, estator, sei lá como é que chama lá. Que aí tem a ligação certa ali, né? Então você marca com a canetinha o negócio. Falei, esse eu ranquei daqui, esse daqui. Aí depois você encaixa tudo, né? Aí eu gosto disso, cara. Eu geralmente, eu sou fuçador, assim, até computador, né? Você tem computador, lembra? Esses dias aí, aconteceu, né? Aquele, a gente tem aquele Dell all-in-one, né? Que é tudo junto. Começou a barulheira lá, tal. Ah, você vai levar para assistência técnica. Não, cara. Você vai lá, desmonta, com cuidado, é um monte de parafuso. Aí tira, cara, era limpeza. Limpeza, um pouquinho de WD-40. Aí, no caso desse, né, gente? Uma ventoinha de um computador. É WD-40, né? Mais nobrezinha, assim, né? Mais nobre. Agora, por um cadeado enferrujado, eu posso pôr Timicolor, né? É. E só falando, Timicolor é cheiroso, hein? É cheiroso, é bom. Puxa vida. Aí eu estava limpando, né? Antes de trazer. Aí minha esposa já pegou e passou no portão, né? Falei, hum, esse daqui é cheiroso, né? Perfume também. Esse daqui é cheiroso. Falei, pois é, não gasta não. Tem uns que é fedido, né, cara? Nossa, cara. Tem uns que é fedido. Fedido, parece água rasa, é louco. Como eu falei, tem uma marca aí que cheira barata, cara. Eu sei qual que é o cheiro de barata. Mas vamos lá. É, vamos lá. Vamos para as ferramentas caras, já que você entende de barata, né? Então vamos lá. Cara, aí aqui tem um... Ah, esse daqui é, cara... Espada de Jedi, é o sabre? É, é um sabre, né? Que é uma luminária super poderosa, caseira. Você pegou lá do Leandro, então, lá do Letra J, pô? Você entra num forro, num algum lugar, ou está fazendo a pintura, né? Olha. É, joga. Joga para a câmera ali. Pode jogar? Pode, pessoal. Isso é o queimalente do iPhone. Porque essa daqui é super poderosa, hein? Não é laser, não. Você não é laser, não. Olha que legal. O que é um tubo de PVC? Um tubo de PVC é uma dicróica aqui, né? Ah, é uma dicróica mesmo? Diga lá para me explodir na minha mão. Você adora essas coisas, né, Volta? Aí, ó. Fica em... Olha, mas onde você pegou esse refrigerador? Não, isso daqui é daquelas luminárias de teto, de embutir. Aí já vem junto aqui, ó. Olha que legal, né? O reatorzinho. E tudo coube dentro de um cano, né? Tudo dentro de um cano. É, aqui, ó. Borrachinha aqui. Aqueceu, olha que legal, gente. Nossa. Joga aqui, cara. Pronto. Queimou, né? Você arranca aqui. Nossa, ainda é conector. Olha isso, cara. Então, cara, você tem que ser criativo, cara. Porque nem tudo você vai achar para comprar. Entendeu? E, às vezes, não dá para comprar de tudo, cara. Eu queria ter uma lanterna muito boa, assim. Mas também, eu não sei se eu ia ter dó de deixar ela no meio da poeira. Exatamente. Você tocou num ponto agora que eu quero comentar com o pessoal. Olha, gente, que legal a lanterna dele. Olha só. Vai ficar melhor. Era só pintar de... Preto. É. Mas olha, não. É super prática, olha. Que bonitinho. E útil, né? Super funcional. Sim. Mas você tocou num ponto, Val, que quando você começou a fazer a obra aqui em casa, aí eu comentei com você, né? O meu uso de ferramenta é assim, gente. É aqui em casa, na oficina. Às vezes, alguma coisinha fora, mas tudo em família, né? Então, você tem todo aquele zelo. A minha ferramenta está limpinha. O sujo, ela é semil. Sujo, bota ela para ralar também, mas depois você limpa tudo e está sempre bonitinha. Caso de serviços igual ao seu, que não é um montador de imóveis, não é um cara só de elétrica, você está na obra, né? É cimento, poeira e tem que moer as ferramentas, sem dó, né? Sem dó. Você está com a mão de tinta, você pega a ferramenta novinha ali, você já mela ela de tinta, porque no mundo perfeito o cara fala, é só limpar a mão. Mas, meu amigo, todo dia na obra não é isso, né? E é um imprevisto, né? Porque assim, cara, quem trabalha na rua sabe que você sai de casa com planejamento. Eu chego aqui na sua casa e falo, ó, Val, que faz tal coisa. Cara, mudou tudo. Toda a minha rotina, todo o plano traçado foi por água abaixo, né? Cara, e aí... Se for uma indireta, tá? Eu vou, na próxima vez, eu não uso. Não, e às vezes é uma bobeirinha, né? Fala, cara, não sei o quê. Aqui não dá para você tirar aqui e pôr aqui. Aí já era, meu amigo. Você já mudava, é verdade. Muda tudo, cara. Então, assim, o que a gente tem que prezar? Ter ferramentas-chaves que façam mais de uma função, né? E, cara, tentar ter umas bugiganguinha que vai te atender ali, entendeu? Até porque é uma diferença, né, Val, que você não está na sua casa. Então. Eu estou na minha. Sim. Eu já me irrito que, ó, estou aqui em cima, né? Você vê, tem vários lances de escada para ir até lá na outra oficina. Aí esquece uma chave, né? Esquece não. Na hora que você está mexendo, você percebe que faltou um estilete, qualquer coisa. Aí você vai lá e tal, pô, tem que ir lá pegar. E isso acontece o tempo inteiro, né? Toda hora você tem que pegar mais uma ferramenta. E você trabalhando, não. Você está longe de casa. Nossa, cara. Então, ou você tem a ferramenta lá, ou você perdeu o seu dia de serviço, né? E várias, às vezes, quando eu trabalho próximo de casa, né? Aí, cara, não. Ô, Val, que tem que fazer isso ou coisa. Tá bom, então eu vou lá buscar uma ferramenta. Aí eu vou buscar a ferramenta, cara. Chega em casa, eu chego no cliente, o cara mudou de ideia. Não, isso daí depois a gente faz. Pô, cara, maior trabalho. Imagina, eu vou lá em casa buscar um compressor lá. Meu Deus. Ó, compressor é um trambolho, cara. Trambolho, você tem que pegar a pistola dele. Desmontar o carro, pegar a rougueira. Desmontar o carro para caber dele, meu cara. Aí teve uma situação que eu estava ali, aí tal. Aí falei para minha esposa, falei, meu, você vem aqui, o carro compartilhado, né? E ela vai, eu vou e... É o mesmo carro para a família, para todo mundo. Aí, cara, eu falei, vou aí buscar o compressor. Só que ela tinha que me buscar para vir lá buscar o compressor. Aí, cara, aí eu pensei assim, falei, quer ver que ela vai inventar de trazer o compressor? Aí ela trouxe o compressor. Ela trouxe. É. Mas ela esqueceu que usava mangueira, que usava pistola, que usava tudo, né? Até um adaptadorzinho de 20A para 10 faz falta, cara. Entendeu? Então ela teve a boa vontade. Mas assim, imagina. Mas você não brigou com ela. Lógico que não. Falei, eu amo, eu te amo, obrigado. Mas volta lá. Vamos voltar lá agora, vai. Mas é verdade, é muito imprevisto, né? É muito imprevisto. Ah, pessoal, esse vídeo mesmo, o Volker estava aqui trabalhando, tudo de boa. Eu falei, Volker, então, se a gente fizer hoje aquele vídeo. Ele teve que ir para casa dele, foi lá tomar um banho, pegar as ferramentas, deu um tapinho ainda para voltar aqui para fazer. Então parece muito fácil. Às vezes a gente assiste um vídeo, mas não é fácil, né? Os bastidores são tensos, né, cara? Tudo parece que é simplesinho. Ah, pega lá, tá. Mas não é. Você tem que reunir as coisas, tem que se preparar. Ah, e traz com poeira mesmo, cara. Mas é chato. Será que trazer com poeira ele vai gostar? É, entendeu? Então aí você tem que, cara... É verdade. Não, faz parte, né, cara? Agora tem um negócio aqui que a gente vai ter que mostrar em cima agora. Eu não sei como ele faz. Aí tem, cara, eu sempre falo, né? A gente tem que carregar alguns insumos, né? Porque às vezes a gente pede alguma coisa para o cliente e, cara, ele não vai achar, né? Aham. Então a gente tem que sempre ter alguma coisinha. Então aí eu já carrego uma parafernália aqui, né? Ah, o que você tem aí? A parte de rebite? É, rebite, né? Essas porcas americanas, né? Bucha americana, né? Bucha americana. Ah, é aquelas... Isso é para móvel. É, é para madeira, né? Madeira, né? Madeira bruta, né? Para os ganchinhos. Cara, esses parafuso preto, o de drywall, né, Volker? Sim, isso daqui é sensacional. É sensacional, gente. Porque nós faz tudo com ele. Para pôr tomada, né? Para pôr na madeira, para pôr drywall. É um dos melhores parafusos e muito mais resistente do que esses outros zincados, né? Que a gente encontra. E é barato, né? Barato. É um parafuso barato. Vale a pena ter dele. Passa na casa de gesso e compra um pacotinho, sei lá, de 500, é 10, 15 reais. É barato, gente. E é muito mais resistente que esses outros que a gente encontra por aí. Esses parafusos brocantes aqui, né? Esse daqui tem que ter, cara. Olha que legal esse. É. Uns rebites super poderosos. Caramba! Que rebitão, hein? É. Você já usou o rebite de inox, Volker? Já. Já? O que você achou? É duro, né? É, só... Eu só tenho... É esse daqui, ó. Eu só tenho uma máquina que puxa ele, né? As outras não puxam, não. Olha que bonitão, hein, gente? E é caro, né? O rebite de inox é caro. É caro. E eu precisei comprar muito, né? Então, aí tem aqui também, quiser superfaturar a obra, você põe um ganchinho de ouro, né? Caramba, mas que curto aqui o percurso aqui da rosca, né? É. Que bucha que você... Ah, é uma madeira. É ouro, né, cara? Não pode gastar no material, não. Esse é para madeira. É, aqui é só... Bacana. O que mais temos aí, Volker? Cara, aí tem essa parte de cima aqui, que aí aqui a mágica acontece, né? Aí é só tranqueira, filho. Olha, serrote tão dexter. É, cara, serrote maravilhoso. É bom, né, cara? É bom. Ele engancha na madeira, mas quando ele começa a cortar... Caramba. Sensacional. Ele é preto ou você que pintou? Não, ele é preto. Ah, esse aqui é preto mesmo, né? É. Olha só. Bacana. Eu tenho um também que eu mostrei um vídeo aqui no canal. É aquele maiorzão, né? Aham. Já é finiquelado. E ele tem um sistema aí de não sei quantos dentes por polegadas aí. É, e a trava dele. É, não entendo muito, mas é legal. Aí eu vi isso daqui. Falei, cara, será que isso daqui é um esquadro? Poderia ser, né? Poderia ser. 90 e 45 graus. Aí eu aferi e não era. Não era. Mas eu vi um modelo, se eu não me engano, é da Stully, que tem a característica. E isso daqui é um esquadro. Porque imagina, você trava ele aqui assim, aí ele já te dá. Ele já risca, já... É, é verdade. Seria fantástico. Você usa até as costas, né? Isso, é comum. Exatamente. Que legal. Tem esse rebitadorzinho aqui também, pra furadeira, né? Pra fusadeira. Transformar ela num rebitador. É, isso daí é bem legal. Se tiver que ir por milhares. Pelo menos não cansa, né, cara? Ajuda muito. Essa daqui é da Cortag, é bem legal. Aí, cara, e aqui essa bolsa tem muito dessas coisas, né? De chave, né? Chave catrata. Chave catrata. Chave de Torg, né? Essa daqui é aquelas... Cabo de bolsa. Bem... Bem boas, né? Mas aqui é tudo aquilo, né, Val? É tipo, são ferramentas que não pode ter dó, né? Não, essa daqui não, é, cara. Eu já vi que você tem ferramentas boas e caras, que você já mostrou em outro vídeo também. E tem as mais baratas. Pra você, o que é o melhor, assim? A mais barata quebrou, jogo fora logo? Ou é a boa, cara? O que você costuma? É, cara, assim, eu gosto de uma qualidade boa, né? Mas aí o dinheiro só dá pra comprar umas mais ou menos. Mas aí eu não tenho muito de quebrar a ferramenta de perder, entendeu? Eu tenho um problema, assim. Antigamente, quando eu mexia com madeira, eu quebrava a furadeira. Porque o mandril perdia e ficava balançando, assim, sabe? Hoje em dia eu não quebro mais, não, cara. Então, assim, o que tem dura muito, né? E eu sou meio zeloso, né? O que é isso aqui? Ah, isso é o mais importante da obra, né? Philips do Batman, hein? Radinha AM, FM ou só AM? AM e FM, meu amigo. É, porque assim, filho, quem trabalha sabe que às vezes a obra é solidão, né? Às vezes a gente tem que escutar um... É, pôr o cérebro pra funcionar, né? Porque você não ouve a música, a melodia. Você só fica no chiado e fala, peraí. O que é que ele tá falando? O que é que ele tá falando? Então, cara, isso daqui é anime, hein? Olha! Os clientes não gostam muito, não, né? Mas é formãozinho, né? Formãozinho da Ford, eu nunca entendi. Tinha muita ferramenta da Ford. A Ford era licença da Ford. No geral, ferramentas baratas, né? Isso, é bem barato, é. Com a marca Ford. Então, tinha bastante coisa assim. Sim, tem aquela serrinha lá da Nikoson lá. Da Nikoson, bacana. Tô testando. Cada dia eu testo com o material. Tem esse alicate muito louco aqui. O que é isso, cara? Que aí eu já até cortei e soldei ele. Ah, tá. Esse aqui já passou pelo Walker, já. É, porque as pontinhas deles eram estranhas, né? É pra abrir... Esse é pra fazer sobrancelha, né, não? É, eu acho que é pra quando o nariz tá entupido, né? Aí tem um martelinho velho de guerra aqui. Olha aí. Olha aí. E é legal o tamanho dele, hein, cara? É, é bom. É, é... Tamanhinho assim, eu digo, leve, né, pequeno. Maceta o dedo até umas horas, mas... Aí tem uma grosa aqui também. Caramba, essa grosa tá assurrada já, tá oxidando, hein? É, e a nova, viu? Nunca usei. Eu comprei pra usar em um serviço, mas é extremamente vagabundo isso daí, né? Tem muito que fosfatizar ela. É. Ah, agora isso daqui, cara, isso daqui é... Depois que eu comprei, mudou minha vida. Eu peguei uma obra, aí tinha que cortar muito, fazer muito serviço de arame, né, cara? E, cara, só pegando torquesa ruim, ruim, ruim. Falei, quer saber, cara? Vou comprar uma coisa mais cara, assim. Aí eu tava entrando nessa onda da Wunder, né? Hoje em dia eu vejo que tem muito produto barato e com a qualidade boa, assim, né? Atende muito. Na hora que eu cortei o primeiro arame que isso daqui, cara, eu quase chorei. Eu não acredito que eu tava sofrendo tanto. À toa, né, cara? À toa, né, cara? E esse é da Wunder. É. É o 12. Caramba. É o que você falou, né? Tem muita gente que fala mal, outros que adoram. Gente, é tanta ferramenta que eles têm. É, vai, não vou falar a marca não, mas vai cortar um arame daqueles... Grossão com aquelas turquesa verdinha que todo mundo sabe quem é que compra aí. É um terror, cara. Olha só. E outra coisa, hein, os armador que vê os vídeos aí vai falar, cara, turquesa é artigo de luxo, hein? É. Tem turquesa de até 500 reais, sim. É mesmo, cara. Aí você vê uma ferramenta manual... Que não tem nem cabo de borracha, né? É, que não tem nada. Não é uma Kinipex, não é nada, mas é caríssimo, cara. É uma turquesa de armador. Que interessante, hein? Tá vendo só, gente, como é que é? Aí tem esse daqui, esse é o poderoso, hein, cara? Olha só. Ah, ele já captura ali toda a parte já das lábias. Esse puxa até um gindaste, hein? Que legal, hein? Aqui que você usa pra fazer o Dinox. É, o Dinox só vai nesse. Eu tenho um enorme, assim, mas não tem força. Tem que pegar a ponta certa, gente, senão dá ruim. Tem que pegar a ponta certa, né? O biquinho aqui, né? Aham. Com o diâmetro. Isso aí eu já vi lá no outro vídeo também, eu tentei usar diferente. Não, não é legal. E se atentar a regulagem do mandril aí também, porque senão ele não funciona. Aí você abre ele aqui pra encaixar. É. Olha só. Eu achei legal aqui porque... Ele já cai no copinho. Já cai no copinho aqui. Isso é interessante, né? É legal, é funcional... Ué, cadê? Não caiu. Não, pode abrir que ele não caiu, né? Tá aqui, que é quando abre. É funcional ou é aquelas coisas que é... É funcional, enche o copo. Legal mesmo. Que bacana, hein? É uma ótima aquisição isso daí, hein, cara? E é pra vida toda. É pra vida toda. Tem isso daqui. Ah, pra cortar cadeado, cabo de aço. É, pra cortar cadeado, às vezes. Esse é pesado, assim, é bruto, né? É uma ferramenta. Esse é o baratinho da MTX, né? Mas, cara, salva. É. Às vezes é uma coisa tão boba que você precisa cortar, aí você pensa, tem que ligar uma máquina pra ir lá cortar um prego, um vergalhãozinho, um negócio. Cabo de aço, né? Uma coisa assim. É bom ter. E a força que ele faz é absurda, né? É, sei lá, de repente tá na casa do cliente, o cara ficou trancado lá, você mete ele e o alicate passinho, você salva a situação, é verdade. E é o tipo de coisa, né? Não é que você... Tem muita ferramenta que você compra uma vez que você precisou. Sim. Puxa, eu tô precisando, você vai lá e compra, porque não é das mais urgentes. Só que depois você vai vendo que é bom você ter tudo, né? É verdade. É muito bom. Cara, e aqui só mostrando aqui, essa aí, ó, tá vendo a mala? Olha o que ele falou, se não tiver o peso lá embaixo, vou pôr o martelete aqui dentro, que aí não cai. Então, o problema dessa mala aqui é que ela não é organizada, cara, tá vendo? Ela é um vão aqui inteiro, aí você joga as ferramentas, fica tudo uma por cima da outra, tudo jogada, entendeu? Aí eu tive... Só uma caixa vazia. Só uma caixa aí, você não acha nada, você mete a mão dentro dos escorpião aqui, caçando as coisas, entendeu? E aqui podia vir aqueles kitzinhos que você modula, né? É, então... Que você põe as divisórias... É uma lenta fantástica, mas o fato de não ter... Aí eu construí esse negócio aqui, ó, tá vendo? Essas divisórias aqui, ó. Isso aqui tá com cara de Valker já, né? É. Você pegou uma... Uma gradinha aqui. Isso, entortei e fiz na medida. Olha só. Aí funcionou, aí eu olho, vejo tudo organizadinho, bonitinho, entendeu? É terrível isso, né, cara? De você ter só um espaço vazio, onde enche tudo, mas você fica aquela barulheira caçando. Fica caçando. Por isso que eu gosto mais das bolsas, porque elas têm os encaixes, né? E que nem você falou que você faz os bolsos, né? Isso, eu faço mais bolsos, né? Interessante. Aqui você tem... É, esse daqui a gente mostrou no vídeo. Ah, é? É, tipo assim... É uma ferramenta dessa, não dá pra ter duas, né? O legal seria, né? Que é um fica numa mala, outro na outra. Mas de vez em quando a gente tem que fazer essa transposição, hein? Isso aí você pegou da esposa também? É, mais ou menos, né? Limpinho. Aí, ó, gente. E esse daqui eu não consigo limpar, né? É. Aí tem o... Você usa dois, Valky? Às vezes. Só pra gravar. Aí tem a... Ah, os soquetes. Uns banguelos aqui. As chavinhas. É, cara. É, você tenta separar pra não ficar jogado, né? Pra não ficar jogado, né? Imagina você joga dentro disso daí e você fica doido. Porque todo mundo que mexe com as ferramentas sabe, né? Uma coisa que a gente estressa e você não rende o serviço, é você ficar perdendo tempo procurando, né? Ficar perdendo tempo procurando, né? Que é o que eu quero fazer aqui com esses ambientes que a gente tá fazendo na oficina, né? Eu ficava maluco, porque as miudezas, cara, eu tava sem espaço. E agora a gente tá conseguindo ajeitar, é outra vida. É o negócio de você bater o olho e ver onde que tá. Isso é, exatamente. Então é que aí tem essas divisórias, tem esse joguinho da Stanley aqui. Olha que legal, hein? É. Por que que tem uma toda isolada aqui? Gente, não façam isso, hein? Que que é isso aqui, cara? Você isolou uma chave com fita isolante, é isso mesmo? Ah, agora é uma chave VDE, né? VDE isolada pra 3 mil volts. É, 3 mil volts aí. Mas você teve que isolar mesmo pra mexer? É. Mas não façam isso, hein, gente. Não façam isso. Porque não dá certo. Porque eu precisava mexer com um conector lá. Que não dava pra desenergizar. E aí tive que isolar. Luba de borracha, sapatão e ainda dá um jeito, né? É. Ó, da Stanley essa. Isso. Legal, hein? Ah, aquele skitzinho que a gente vai andando nas lojas e vai achando, né? Daí baratinho, cara. R$35,00, é bem construidinho, organizadinho. Olha só, que legal. Eu acho engraçado, interessante o Valky, ele lembra o preço de cada coisa, né? É porque é tudo muito sofrido, cara, pra comprar. Entendeu? Eu compro tudo com muito amor, cara. Eu gravo tudo. É impressionante. Em várias coisas você me fala, ah, isso aqui paguei tanto. E se for, se fizer tempo que você comprou, você sabe dizer o valor atual ainda, né? Mas eu tenho um caderninho que eu marco tudo. Ah, você marca tudo. Olha só. Mas eu gravo. E eu sou um pesquisador. Eu sei o preço de tudo que vende na internet. Que legal, cara. E eu pego os caras na mentira. Ah, não sei o que, teve redução de valor. Que redução o que, meu irmão? Você tá acompanhando. Eu acompanho isso o tempo inteiro. Meu casamento quase acabou, porque eu só fico olhando o preço de coisa, hein? Entendeu? E você vem dizer que abaixou o valor. Olha só. É, eu olho tudo, cara. Que legal, cara. Não, isso é uma coisa que eu já notei mesmo. Eu falei, pô, você sabe o preço de tudo ali, cara? Aqui, ó. Esse daqui foi 115, né? 125 na Leroy. 125 na Leroy. Olha que legal, que bacaninha, hein? Ah, esse precisa ter, cara. Mas 125 tá quase o preço daquele kit da Stealth lá que a gente fez. É bem maior, né? É, mas eu precisava dessa chavinha pequena. Ah, pequenininha. É. Cara, é uma belezinha, né, cara? É, porque aí você vai mexer num vaso sanitário que apertadinho, aí é essa carinha aqui que entra, né? Pra fazer o movimento lá. Cara, às vezes com serviço você gasta mais na ferramenta do que você tá ganhando de mão de obra, né? E aí é isso, né? Ainda tem que mentir em casa, ainda dizer, nossa, ganhei super bem naquele serviço lá. Mas ela só vai pagar semana que vem, né? Aí você trabalha dobrada. Fiquei sabendo que sua esposa sempre pergunta, mas você precisa de outro alicate, outra chave. É, outra chave, é. Ah, esse daqui mesmo, aqui, ó. Ué, olha, é a L, essa chave. Trabalhei pra comprar isso daí, cara. Entendeu? Era pra, uma cuba da senhora caiu, aí tem um sisteminha que você prende a cuba lá com o parafuso, com a barra arroscada. Aham. Aí precisa passar, né? Sim. Eu tô pra comprar um joguinho desse daí, vazado aí, isso é muito legal. É esse tipo de chave, né? Ele é muito legal, cara. Eu tenho duas só dessa também. Eu, assim, quando é a medida que eu preciso, é a preferida, porque ela tem um tamanho. É impressionante. De passar o parafuso, né? É ser vazado, né? É, exatamente. Então, isso daí é muito legal, cara. Muito legal. Aí tem esse daqui, eu tava pesquisando, é que eu não tinha. Aí teve um sangue bom aí. Ah, é o da Wander, esse aqui o pessoal já conhece. Cara, esse daqui é muito bom. Ele é bruto, né, cara? Ele é grandão, né, cara? De todos os que eu testei, se eu não me engano, eles eram maiores. E o alicate, cara, esse tipo de alicate é sensacional. Você faz, cara, isso daqui é uma terceira mão. Uma terceira mão, é verdade. Isso é muito legal. Exato. E aí aqui, tá vendo? Eu já furei aqui, ó, pra encaixar a chave de fenda aqui. Olha, você fez até o suportezinho. Pra encaixar aqui as chavinhas. As chaves de fenda. Essa você não fez a marcação por cima, hein? Não, esse daqui é o presente dia dos pais aí de milhares de anos atrás. Aí fica aí guardadinho. Cara, aí você tem que fazer as divisórias, tudo pra acomodar. Muito legal. Aí tem isso daqui também, cara, né? E assim, graças a Deus, cara, eu conheci muita gente bacana, né, no longo da cadeira aí. Que os caras falam, ah, mano, tem um serviço lá, eu vou te dar uma ferramenta pra você fazer os serviços. Ah, esse aqui você ganhou também? Se um dia o Eduardo vê esse vídeo aí. Olha, Eduardo, aí, Eduardo, ó, Fatmax, a Fatmax aqui da Stanley, né? Cara, extremamente de boa. Tesouro aviação. E, cara, é aquela coisa, você usa sempre, não. Mas quando precisa, né? Quebra um gás. É sensacional, você só usa, só faz se tiver, né, cara? Que legal, cara. Eu tô com duas aí da Sata pra testar também, lindonas lá, cara. Eu tenho uma já, mas daquelas bem baratinhas aqui, nossa. Corta também, mas tem ferramenta que às vezes não vale a pena ser comprada mais barata, né? Não, é esse tipo, não. Aí tem esse grampeador aqui também. Cara, e agora que eu tô assistindo um tal de um cara aí, eu tô ficando meio Nutella, né? Meu, eu tenho muita ferramenta GS, VDE, brushless, né? Ah, que ajusta a pressão e quebra um gás. Não, cuidado, que isso daí eu já modifiquei. Já troquei a culatra e o retentor do cão aí. Olha aí. O que era um... Ah, já virou pra defesa pessoal. O que era um 38 virou uma 0.40 já, porque eu já modifiquei. Que legal, cara. Nossa. É isso, né? É, olha o esquadro, cara, como eu gostava de esquadro, cara, eu era louco por esquadro. Você não gosta mais? Gosto, gosto. Aí... Starrett acho que é o melhor ainda, né? Cara, muito bom. Isso daqui, aí eu tô pondo, ele pode sujar agora, porque isso daqui era penduradinho, é, tinha um... Tem um amor por ele, né? Mas tem serviço que você tem que medir certo, então você tem que levar o bom, né? Tem que levar. Não é aquele que você mede mais ou menos, você lembra o Ford, né? É, é isso, cara. O que é isso aqui? Uma bomba d'água. Ah, como que você não vai me mostrar o bomba d'água? É, isso é legal. O que você pensava, né? Que ferramenta aí? Ah, isso tá sujo, porque esse uso toda hora, cara. Não, mas é uma ferramenta coringão, né? É, isso é... Esse a pessoa tem que ter, cara. Tem que ter. É uma das primeiras chaves, né? Você tem que ter. Eu já falei, vou repetir, o cara casou, ele tem que comprar um desse. Tem que ter. E esse sistema de aperto rápido, né? Nossa, é sensacional, cara. É sensacional. Porque eu acho que hoje, assim... E esse tem um negócio legal, abre ele. Aí, abre ele todo. Aí você fecha ele aí e empurra a haste embaixo. Tá vendo? Você às vezes você tá só com uma mão, você trava ele só com uma mão. Você nem precisa vir aqui no botão. Entendeu? Então, às vezes você tá num lugar confinado, você só... Ele já trava. Bem prático, né? Cara, muito bom, hein? É. Esse aqui tá valendo quanto, Valkyron? Esse daí eu paguei R$115,00. É, é mais carinho, mas vale a pena, né, cara? É. Excelente esse alicate, né? Tem várias marcas, mas o Vice Grip tá show de bola, né? Eles estão com uns alicates muito bons. Cara, e assim, a gente gosta de ferramenta, né, cara? E a gente fica achando motivo, né? O porquê tem uma ferramenta. Cara, 70% das coisas é porque a gente acha muito bonita a ferramenta, entendeu? A gente vai adquirir... Coisa que não acontece com a turquesa. A turquesa é difícil você comprar porque você achou bonita, né? Bonita, é. Ela é útil, né? Já esses alicates e tantas outras ferramentas é pelo gosto. É pelo gosto, né? É, você ficou sabendo o que eu fiz lá, né? Com a minha esposa na Leroy. É, então... Gente, eu comprei... Nossa... Comprei um monte de pincel da Dexter na Leroy Merlin. Top, né? Top, cara. Mas uma trincha desse tamanho, os outros pincéis, rolinhos. Aí daqui a pouco a minha esposa olha e fala assim, Mas amor, onde você vai usar tudo isso? E eu falei, eu tô pensando em onde? Eu não sei. Mas, gente, sabe aquela coisa que você olha e é o que você falou? Eu preciso... Preciso dele, cara. Você se encanta a beleza, assim. É uns pincéis incríveis com custo-benefício excelente, né? Você sabe? Cabo emborrachado, outro é todo de madeira. E ali... Não foi de uma vez. Eu venho namorando esses pincéis faz tempo, cara. Eu não gosto nem de elogiar muito porque eu tenho medo de elevar os preços, né? Os preços, é. Porque tem... É verdade. Tem ferramenta que eu não sei como que ela se paga, né? É verdade. Pela qualidade. Pela qualidade. Os rolinhos, cara, quem é pintor aí, cara, pega o rolinho da Dexter, que tem rolinho de tudo quanto é tipo. E... Ah, tem um aqui. Muito bacana. Tem um aqui, ó. Desses aí que eu comprei. Tá sujo. É. Não passa na parede, pelo amor de Deus. Gente, ó. Ele tá cheio de tinta aqui, ó. Mas esse é um rolinho, tá? Dexter. Você olha assim, você não dá nada. Não dá nada. O Volker que me falou, Fernanda, esses rolinhos são maravilhosos, né? Aí no que eu usei um desse com tinta lá na porta de aço, eu vi, eu falei, gente, esquece a espuminha, né, Volker? Tem dele que é pra verniz, tem desses que é pra tinta, parede, é sensacional, né? E o cabo emborrachado, né? O cabo disso daí parece um cabo de uma chave de fenda boa, entendeu? É perfeito, cara. Exatamente. Eu acabei comprando um monte de pincel, a mulher no caixa, né, amor? A mulher no caixa, no Leroy, falou, nossa, porque é tanto pincel? Eu falei, então, abafa o caso ali. Eu ainda tô tentando achar um motivo, né? Válido, né? Eu acho que a esposa começou a questionar muito, é pra fazer carinho em você, né? Deste tamanho, o pincel. Ah, cara, legal. Bacana, aqui já foi tudo, né, Volker? Já foi tudo, é. Legal, vamos mostrar as outras maletas, então? E eu tenho esse alicatezinho aqui também, que meu parça me deu aqui, ó. Ah, o decapador, faz tudo aí, né, cara? Legal, cara. Então é isso, cara, ó. Se você adquirir uma maleta dessa daqui, pra manter em casa, ou pra levar poucas coisas, cara, é sensacional. Mas, assim, se você se incomoda com o fato de ficar tudo jogado aqui, aí você vai ter que elaborar algum sisteminha. Agora tá mais nítido, né? Dá pra ver que eu tive que fazer essas divisórias que são soltas, né? É. Olha aí, entendeu? Teve que adaptar, né? Teve que adaptar. E, na verdade, ela só tem isso. São dois buracos abertos. Dois buracos, cara. Abertos, né? É muito ruim. Não tem nada como você organizar. Aí você pega tudo isso aqui que você mostrou, você põe aqui. Você precisa pegar uma ferramenta lá do fundo. Desiste, desiste. Porque você tem que tirar tudo. Sim. É. É o único defeito dela, né? É o único defeito dela, é verdade. É, bora pro. Você viu aí, que a diretora cortou nós agora, né? É, não sei. Deu uma tesoura. Pode dar essa gravação? Já deu uma hora? Tá uma porra, meu Deus. E aí, Val, o que mais que temos aqui? É, cara. E aqui são as ferramentas indispensáveis, né? Essa daqui é do dia a dia mesmo e tem que ir, né? Tem que ir pra tudo quanto é canto. Então, vamos começar com isso daqui. Pinga fogo. Bocha ou Maqui? As duas. A Maqui tá na maleta da Bocha. E a do out? Ah, cara. Eu tenho poucas ferramentas, né? Mas eu gosto da cor amarela. Gosto. Se fosse pra escolher uma, é difícil, né? Porque cada uma, todas as linhas são bacanas e interessantes. Cada uma tem uma ferramenta que se destaca, né? Sim. Não dá pra falar, entrar nessa briga do, ah, qual é a melhor, cara? São incríveis, né? Todas são. Então, a Maquita, cara, eu só tenho 12 volts, né? Então, eu tenho parafusadeira, furadeira, martelete, aspirador, né? Pequenininho. E aí, quando eu tiver que entrar numa linha, tipo, 18 volts, aí eu já posso mudar, né? Porque essas da 12 não vai caber na 18. Então, eu posso experimentar alguma outra marca, né? E esse kit que você tem de 12 volts é sensacional, né? Ah, isso é legal, cara. Eu peguei emprestado do Valker o martelete dele 12 volts, porque eu não tenho nenhum 12. Eu tenho o Heroku grandão, tem as 18 volts. Sim. E o marteletezinho, cara, pra furar teto, que ele é levezinho. Inclusive, eu vou pedir ele pra instalar os luminários aqui de novo, tá? Demorou. Aqui vai ter mais. Mas tem que entregar limpo, hein? Tá bom. Beleza. Ó, então vamos começar por ele. Cara, essa maleta aqui, ela não faz parte. Nada que vem junto, tá, gente? Isso daqui é tudo comprado à parte, né? Você comprou a maleta vazia. A maleta vazia, porque eu já tinha as coisas, né? Então, a maletinha é 60 reais, paguei, né? E ela é legal, cara, que ela já vem com a colmeia aqui, ó, né? Ah, você põe as buchas, tudo aqui em cima. Põe a bucha, as broquinhas, né? Aqui, então, você já consegue ter o kit básico dos primeiros socorros. É, dos primeiros socorros, né? Porque o interessante é você ter bucha, né? O parafuso, depois você corre pra comprar, porque cada parafuso é uma situação, né? Mas a bucha, às vezes, não vai mudar muito. Então, tem essas buchas comuns aqui, né? Você gosta dessas? Eu adoro essas que tem acabamento. Ah, cara, eu também gosto. Tem algum local que você... Tem, né? Tem casos que é melhor não usar ela, usar o outro. Você pode até cortar essa, né? Sim, tem situações. Mas, por exemplo, assim, às vezes você vai instalar um... Sei lá, quero pôr um armarinho de parede aqui. Cara, essa daqui é sensacional. É sensacional. Porque você, às vezes, já faz um pré-furo na madeira, ou então, de repente, com a própria broca do martelete, sem estragar o material, você fura, aí você já encaixa essa broca dentro do negócio, dá uma pancada, só a bucha já vai te segurar. Já vai dar uma seguradinha ali. Já vai segurar ali. É verdade. Entendeu? É verdade. Que dá tempo de você ir lá e... Não, a bucha, se você travar umas quatro, cinco buchas, você não precisa nem pôr parafuso de imediato ali, que ela já vai travar no furo lá, e depois só vem apertando. Entendeu? Então, isso eu acho legal, cara. E assim... Olha, isso aqui, pessoal, vê o que eu estou falando? Essas que tem esse anelzinho, e essas que não tem, que são as comuns, né? Essas aqui é muito legal. E essas que não tem, ela costuma girar, né? É, ela gira dentro, é verdade. Então, essa é a vantagem. Aí tem umas buchas... Diferenciadas. Inclusive, né, a minha esposa está pegando no meu pé faz tempo, o Valky também já veio falar, a gente precisa fazer um vídeo só sobre bucha, porque tem muita variedade, né, Valky? Muita variedade. E as pessoas se confundem, né, cara? E muita aplicação, né, cara? A gente não sabe usar bucha, né? A gente reclama, a minha parede não pega parafuso, não pega nada. A bucha solta. Primeiro, qualidade de bucha, que está cheio de porcaria no mercado. Segundo, saber usar. Saber usar. Terceiro, às vezes a broca não corresponde à medida que está ali. Ela fala que é uma broca 6, a hora que você vai medir com o Paquim, é quase 7. É, você compra bucha com kit, né? Esse tipo de bucha, né? Ou esse tipo aqui, né? Você compra, vem o kitzinho, a bucha com o parafuso para você instalar um armário. Cara, mas o parafuso é mais curto do que a bucha. É verdade. Ele não vai dar a função que a bucha precisa, não vai dar a torção. Nós falamos bem da Leroy, agora a gente comprou uns móveis de madeira da Leroy, muito bom, gostamos, tal de MDF. Só que eu gostei para o Valky. Vem um suporte que é para você pôr no último andar da prateleira, para evitar que a prateleira tombe, né? É uma medida de segurança. E veio um tipo de bucha dessa, o parafuso curtinho. Ele nunca vai dar o aperto na bucha com o parafuso que veio. A bucha não vai cumprir a função dela, que é de torcer, de retrair. É impressionante. E veio o kit, né? O kit já veio errado. E a gente vai daquela, não, quero respeitar o que o fabricante projetou, projetou errado. Projetou errado. Mandou errado, sei lá. Interessante. Mas esse é um vídeo que a gente vai produzir sempre, é muito assunto. Aproveitando que você está falando de bucha, aqui é um kitzinho que você tem também, né, Valky? É interessante. Olha isso, para quem não conhece, fala para a gente, o que é esse carinha aí, Valky? Esse alicate? Cara, isso daqui é um alicate aplicador de bucha. Acredita nisso? Se pode se chamar assim, né? Eu não conhecia. Eu não conhecia. Isso daqui, quando meu filho era pequeno, eu fiz um cavalinho de madeira, aí eu pendurei no quarto dele, cara. Só que ele laje, né? Um parafuso, eu dei sorte de achar a treliça, né? Os outros pegam no bloco, né, cara? Aí, enfim. Aí, tome, eu corri atrás de bucha e não entendia sobre bucha, né? Aí, eu vi esse kit aqui, eu achei fantástico, cara. As metálicas, né? As metálicas. Lembra um parabolt, mas não é um parabolt, mas... E no que você põe, ele pressiona, ele vai retrair, né, pessoal? Ó. Ele vai... Esse alicate, ele tem uma alavanquinha aqui, ó, que você vai puxando, ó, ele vai puxando o pistão aqui, ó. Ó. Dá até um tiro. Dá até um tiro. Quer mostrar? Lá mostra para o pessoal como é que faz. Você imagina que está lá dentro da parede, só que ela está retinha, né? É uma parede oca, por sinal, né? Barulho de oca, exatamente. Para essa situação, né? Aí, no que você vai pressionando aqui, olha que interessante, ó. Vai virando uma aranha lá dentro. E aqui, ele já comprimiu e pronto. E ele já ficou firme. Aí, você só tira e... É. Tira e termina de dar o aperto na chave, né? Que aí, precisa apertar depois, né? Isso. Aí, vai estar lá na parede, aí, ele vem aqui e começa a roscar até você dar o aperto. E ele já tem uma roela aqui, né, Volker? É. Ele é tipo uma porca-garra, né? Ele já pega e trava por trás e pela frente, né? Bem legal. Bem bacana, Volker. Então, essa maleta aqui, aí eu consigo dispor assim, cara, que é para o serviço doido mesmo, ou bruto, entendeu? Eu tenho que furar, furar com martelete. 12 volts. E, cara, pensa numa ferramenta bonita. Nossa, é bonita. Cara, ela é bonita demais, cara. É, é verdade, cara. Não, é sensacional. Eu não tinha usado ainda esse marteletezinho 12 volts. Eu usei, eu adorei, cara. É fantástico, né? É fantástico. E, tanto ele, quanto você também tem a furadeira e parafusadeira 12 volts. Também é show de bola, né, cara? Sim. Para serviços não tão pesados, né? Olha só. É incrível. Você não dá nada. Dá nada. Parece uma cigarra, né? Falando aí. Aqui, ó. Velocidade máxima, você fala, você não dá nada. A hora que você pôr o bichinho para furar a laje de concreto, ele vai que nem manteiga. Cara, é só você pegando algum tipo de martelete pequeno desse, independente da marca, né? Isso. Tem da Dewalt também. A Bosch tem uma pequenininha 12 volts. 12 volts, eu não lembro. Eu tinha um que tinha um arquinho embaixo, assim, se eu não me engano. É verdade. Mas, cara, quem furar com a parafusadeira comum e usar um carinha assim, não tem comparação. Não tem comparação. Isso é assim, né, Valky? Tem gente que fala, a linha 12 volts é fraco, cara. É mania de achar que tem que ser o mais forte. Um carinha desse aqui, para você furar laje de concreto e ainda mais essa posição que cansa e você vai fazer muitos furos, não tem comparação. E eu garanto que deve ter parafusadeira de 18 volts mais pesada do que ele. Não, bem mais pesada. Entendeu? De 18, né? Que nem o meu Eroco lá, se bem que é 36, mas o que é de 18 também é bem mais pesado. Então, e isso daqui, cara, você vai chegar, ele vai furar, ele não vai ter conversa. Não vai ter conversa. aqui também, que é a chave de impacto, parafusadeira de impacto, né? essa daqui, você põe qualquer parafuso aqui. Não vai por roda de carro, não é isso. Não é isso, mas é um painel, um sextavado. Cara, ele põe de boa, né? Tem uma força que é uma brincadeira, né? Essa daqui, a TD111, eu acho, se não me engano. Então, cara, é forte demais. E a compacta, né? Isso que é legal dessa linha 12 volts. Uma parafusadeira, cara, pode ter um modelo muito forte, mas eu acho que não se compara a uma chave de impacto. É verdade. E essa prende o bit aqui também, né? Ele não cai. A hora que você solta, ele é sensacional, gente. Então, a linha 12 volts, parafusadeira de impacto, furadeira de impacto para alvenaria e parafusadeira. E o martelete, ele não é rompedor, né? Isso aqui é só rotativo. Só rotativo. Você resolve 99% desses problemas de perfuração. Porque aqui, uma não tira o brilho da outra, né? Você tem que ter as três, né? É que a minha... Tá no banheiro, quer pegar. Ah, é? O que ela tá fazendo no banheiro, Vó? Tá descansando. É o único lugar que tá limpo aqui na obra, ela foi pra lá. E aqui, o legal é que todas elas compartilham a mesma bateria de 12 volts, né? Então, cara, ó, essa daqui vai furar a alvenaria. Concreto. O concreto. Concreto, o laje. Essa vai pôr parafuso. Parafuso em madeira, em ferro, alto brocante, o que você quiser. Essa vai furar também a parede, a alvenaria. Mas, cara, você usa uma broca de aço, você usa, não sei o que, às vezes você... aqui mesmo, pra gente fazer isso daqui com o pessoal, eu acho que gostou. Eu acho que gostou. Os concorduletes. Uma broca aqui pra marcar, aí, o outro pra furar, e o outro já pra parafusar. Você não precisa ficar trocando as contas. Duas pessoas, um mete na cintura aqui, o outro já vai marcando, o outro já vem furando, aí depois ele já volta e já vai pondo. É muito rápido. Então, cara, é essencial, tem que ter. Esse é um kit muito top, cara, muito top mesmo. E se você quiser, agora, virar o bom, aí você tem que investir em um nível. Nível, subir de nível. É, subir de nível, porque não adianta só furar e furar torto, né? Você acredita? Eu tirei uma foto aqui quando eu tava fazendo, fiz um spoiler lá na comunidade, né? Aí teve um amigo lá que comentou, né? Ô, tá fora do nível. Eu falei, não, 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 foi tudo no nível, isso é que a foto... E eu ainda te falei, falei, tem um canto aqui que aquela tomada parece que tá torta, né? é do que bate o nível, não é, engana, né? E, gente, trabalhar pro Fernando, você tem que ter certeza que você pôs no nível, porque ele vai checar, entendeu? Ele vai checar, com certeza, e vários níveis ligados ao mesmo tempo, né? Tipo, é o verde, o cor de rosa, o laranja. Eu te avisei, eu falei, eu sou chato com coisa torta, eu tenho toque, gente, eu tenho toque. Se eu for na casa de alguém, a hora que eu me der conta, eu tô mexendo no quadro da pessoa muda de assunto. E eu só ganhei o serviço porque eu cheguei com mais de cinco ferramentas. Chegar com menos, não pega o serviço aqui, não. Olha, cara, esse daqui é o da bosta. você foi uma aquisição, né? Nossa, cara, quando eu peguei isso daqui, meu serviço mudou, meu serviço mudou, mudou assim, cara, pra melhor, cara, porque imagina, você revestindo isso daqui, de cerâmica, azulejo, cara, é assim, aí você começava aqui, aí quando chegava lá na ponta, lá, dava um degrauzinho de diferença, uma junta com a outra, cara, e assim, aí você tá com a ajuda, tia, nada disso daqui, não tira o mérito da mangueira de nível, o cara tem que saber usar uma mangueira de nível, mas o detalhe é que você não sabe, você tá vendo na mangueira de nível aqui certinho, aí o cara tá lá do outro lado, aí você fala, e aí, tá dando aí o nível, não sei o que, o cara tá aqui tá beleza, você não sabe se o cara tá pra cima, pra baixo, aonde que ele tá aqui, aqui tá beleza, pode marcar aí, aí você marca, meu amigo, você tem que confiar no cara, tem que confiar, entendeu, é uma grande tristeza esse daí, a mangueira de nível, o prumo, o prumo de cordinha, isso daqui, nada mudou na construção, tem que ter pronto, tem que ter, isso veio pra agregar, veio pra agregar, e outra, ele vai estar o tempo todo te mostrando, né, o tempo inteiro, então você vem com a peça ali, você vai pôr essa peça aqui, o laser tá batendo, você já tá vendo o lugar, não é aquela de, ai eu vou pôr e ver se vai ficar bom, isso daqui é pilha, se você é pilha, é bateria, larga ele ligado lá, ele não vai queimar, não vai explodir, não vai acontecer, deixa o dia inteiro ligado lá, que aí você checa o tempo inteiro, cara, e assim, e trabalhando com você agora, eu percebi que eu preciso de outro nível, né, porque aí você me emprestou o seu, o luz verde, o luz verde é muito melhor, do que esse vermelho, é muito melhor, você trabalha até de dia, mas o fato de você ter uma linha aqui, e o outro nível fazendo outro perímetro, cara, você cruza os lados, puxa vida, cara, e você fala assim, como adianta o serviço, dois níveis, parece exagero, né, parece, o cara é o tarado do nível, não, a gente viu a diferença, e outra, ele não tá falando de nível de linhas, tá, porque você pode ter 16 linhas no nível, ele tá falando o segundo nível, pra pôr em outro, outro lugar, outra posição, é verdade, é muito legal, e tem gente que até hoje, acha que não é necessário, é claro, pra você ter em casa, eu falo, gente, tem aquele, que nem aquele da UEPA, que ele é duas linhas só, pequenininho assim, é sensacional, aquele, que tem a luz mais forte, a luz verde mais forte, pra ter em casa, se a pôr uma televisão, você vai ajustar um quadro, qualquer coisa que você for fazer, ou cara, sei lá, minha porta tá pegando, né, minha porta tá raspando o chão, cara, bate o nível lá, vê se ela saiu do prumo, entendeu, então não é uma aquisição pra, ah, eu vou usar quase nenhum, é, quase nenhum, não, você vai ter uso pra negócio, aí vai alguém trabalhar na sua casa, vai instalar alguma coisa, cara, peraí meu amigo, deixa eu só ligar essa luzinha aqui, rapidinho aqui, é isso aí, entendeu, porque assim, cara, tá cada vez mais acessível, né, hoje tem vários modelos, quando eu comprei isso daqui, só tinha a Bosch e deu alt, só, aí eu escolhi, caríssimo, caríssimo, aí eu escolhi esse da Bosch, porque ele tem o ponto de prumo, se você quer subir com pilar, com pilar, ele dá o ponto em cima, né, ele dá a luz em cima, no teto aqui, isso aí, ela era a única diferença que tinha, né, tá vendo, ele dá o ponto em cima e embaixo aqui, entendeu, então você quer sair com pilar aqui, você sabe exatamente onde ele vai pegar em cima e no chão, né, e esse é o que você fala que hoje em dia você gostou do outro, porque a luz verde é melhor para enxergar, e os outros a bateria recarregável, isso aqui é pilha, que você tem que trocar, pode ser pilha recarregada também, vermelho, e vermelho, vermelho, esquece, você não vai trabalhar durante o dia, você vai no lugar, claro, que aí você vai usando e vai pegando as malícias, vai lá, faz uma sombrinha, para uma madeirinha, né, cara, se não tiver aquele receptor do leite, tem, mas não funciona não, eu não aprendi a usar não, esse é um tipo, tem um outro que é digital também, é verdade, esse aqui é uma base que auxilia, isso daqui às vezes eu coloco no rosto assim, para ver se eu enxergo alguma coisa, mas não, mas o nível é uma mudança significativa, muito boa, tem que aderir, e parar que essa história de, porque o que eu vejo, que muitas pessoas, cara, sabem que se, ele entrar num mundo desse daqui, num investimento, cara, vai ser muito bom, mas ele não quer dar o braço a torcer, entendeu? Principalmente quem trabalha, principalmente quem trabalha, não dá para você ir para uma obra só com a colher de pedreiro, um prumudilinha e uma desempenadeira, cara, já, entendeu? E essa época já foi, já foi, já foi. E a produtividade, eu estava aqui instalando essas tomadas, aqui no final de semana, e eu vi, eu falei, cara, aquilo é o que? 6, 10 tomadinhas aqui, dupla para instalar, e estava com o decapador, estava com o crimpador e tal, fazendo as coisas, ali eu percebi, eu falei, gente, só que eu vi a vantagem, porque poucas tomadas, só que eu não queria perder tempo, você tem outras coisas para fazer, eu falei, você imagina quem trabalha, o cara tem 300 tomadas dessa para colocar, e o cara não tem a ferramenta, adequada, fica decapando no estilete, ou no delicate universal. E a outra cara, a gente, assim, eu tenho um pensamento de um autônomo, entendeu? O cara que é carteira assinada, que é de uma índole, que é lesar no serviço, ele vai ficar horas lá, fazendo uma coisinha de nada. Enrola. O cara que ele só ganha se trabalhar, ele tem que ir para na chulipa e correr, correr fazendo serviço bem feito, entendeu? Mas o quanto mais rápido ele fizer, ele só vai fazer, se ele tiver algum investimento. Verdade. Entendeu? Porque o nosso tempo está acabando, a bateria também, e uma coisa só, fala para a gente rapidinho, porque você trouxe, e eu nem sabia que existia bomba d'água da Maquita, que trem é esse, cara? esse daqui é sensacional. Eu vou tirar ela aqui. Tira ela aqui. Olha isso, que legal, gente. É, e aqui a gente vai fazer algum vídeo depois aí. Olha só, nem sabia que existia. Você é o único cara que eu conheço que tem piscina. Então, vai brincar lá. Cara, essa bomba é fantástica. Ela puxa até 25, se tiver uma partícula sólida de 25 milímetros, ela puxa, entendeu? Caramba. É bomba para água suja, que eles falam. Para água suja? É, então, cara, no meu caso, eu uso para esvaziar uma caixa d'água, fazer uma transposição, né? Para manutenção de caixa d'água. Manutenção, é. Entendi. Às vezes, você está com um alagamento em casa, já aconteceu de alagar a água da chuva, né? Encher o quintal, e não tinha vazão, cara, para a saída, sei lá. Você bota para fora, vai drenando. Pus para fora, é. Joguei lá na valeta lá do ralo, e liga a mangueira e manda embora, cara. E a vazão dela é 240 litros por minuto. É muita coisa, meu irmão. É muita coisa, cara. 1.100 watts, cara, é 240 litros por minuto, a cada minuto você está jogando mais que um tambor. É. Uma caixa de 1.000 litros? É bastante coisa. Uma caixa de 1.000 litros você zera isso rápido. É bastante coisa. O cara que limpa a caixa d'água, que faz serviço de manutenções, assim, marido de aluguel, cara, marido de aluguel tem que começar a investir em ferramenta, cara. Que é para sair de um serviço, pegar outro, pegar outro. É verdade. E é uma bela aquisição, né? Tem esse esquema da boia aqui, você larga lá, acabou a água, ela para de jogar. ela é automática. É automática, entendeu? Que legal. Já vem com um belo de um cabo, né? Esse aqui é original, Original, enorme, imenso. Você nem precisa de extensão. Que bacana. Aqui, belo de um comprimento aqui de cabo, essa 220 volts, né? 220, bem legal, hein, cara. Isso pode ser muito útil, ela já vem aqui com adaptação, um adaptador. Ela pega uma polegada, duas polegadas, né? Bem interessante, gente. E ela vai dentro d'água. Vai dentro d'água, você larga ela lá. Você larga, ela é blindada, vai ficar dentro d'água. E ela tem que ir até onde a água? Só essa parte de baixo? Não, ela vai toda submersa. Não, para funcionar. É, cara, então, ela só funciona com esse nível aqui. Ah, basta fechar essa parte aqui com a água. É, entendeu? Então, na caixa d'água, você vai ter mais ou menos isso daí, uns três dedos, aí o restante você usa um aspirador de pó, Um aspirador para água e pó enríquido, Boa. Muito legal. Sensacional, Valker, sensacional. Ah, para fechar aqui, pega essa maletinha, eu recebi hoje uma maletinha da Brás Forte, é um lançamento da Brás Forte, ainda vou ver se dá para a gente fazer um vídeo. Eu mostrei para o Valker, Valker? Essa é linda. Gente, olha que maleta linda. Ela é um plástico reforçado, é um modelo novo, até essa etiqueta aqui, da Brás Forte, eu achei lindão, muito bem acabado, e olha aqui, as fivelas, é para você colocar equipamento, que você quer proteger de impacto, olha como é que ela vem dentro, toda espumada, e ela vem aqui, duas camadas de espuma grossa, e ela já vem toda aqui, pré-recortada, que é para você ter a chance de moldar. Então, dependendo das ferramentas, que você quer colocar, eu acho muito bom também, isso daqui, para você fazer equipamento de áudio, vídeo, microfone, coisas sensíveis, aí você vai recortando aqui, onde já tem as marcas do pré-recorte, e eu achei uma maleta sensacional, como é lançamento, eu nem sei se tem a venda, ainda se tiver, a gente deixa o link para vocês aqui, mas eu achei bem bacana, depois a gente vai bolar alguma coisa, para fazer um vídeo legal com essa maleta, mas, a gente falando de ferramenta e maleta, eu não poderia deixar de mostrar, chegou hoje, foi um presente, que a gente recebeu aqui da Brás Forte, para a gente testar ela, show de bola, gente, adorei, depois eu mostro mais detalhes, para vocês aí, gente, já está passando aqui, praticamente uma hora e meia, de gravação, a gente vai bater no papo, né, Volker, a gente acha que vai ser rapidinho, e tal, e no final, a hora que a gente vai ver, passou de uma hora, fazia, e o vídeo acaba ficando muito longo, tem muita coisa para a gente falar, estou olhando para os cantos aqui, tem ferramenta do Volker ali, que ele usa, já trouxe, você trouxe a Erlens, você tem lá, as parafusadeiras da Bosch, que você usa para misturar tinta, tem tanta coisa, é verdade, sua casa, você diz que é uma loucura já, né, de ferramenta, é uma loucura, cara, mas, é uma loucura do bem, né, é uma loucura do bem, porque assim, eu entendo que a ferramenta, cara, ele promove a minha vida, né, o meu sucesso em si, depende das ferramentas, né, eu espero que para as outras pessoas, sejam dessa forma, né, não ter a ferramenta, claro, assim, se eu não trabalhasse com isso, eu iria gostar de ferramenta também, mas você não ia poder ter tantas, não ia poder ter tantas, né, seria injustificável, né, na minha realidade, hoje em dia, financeiramente, ter tantas ferramentas, então assim, cara, elas são a alavanca do meu sucesso, então assim, cara, eu vejo alguma novidade do mercado, pesquisa, não sei o que, cara, você se organiza, eu me organizo, e tento, e o interessante, né, Val, que você já falou, para começar, você não tinha quase nada, não tinha nada, e não precisa, é uma maletinha, com o básico, o alicate universal, chave de fenda, fita isolante, você vai lá ajudar a trocar a lâmpada, na casa de alguém que não pode trocar, um chuveiro, e começa assim, né, começa assim, vai ter, cara, você pode trabalhar anos, assim, né, vai ter serviço, que vai te pedir um investimento, cara, né, e a gente não pode ser hipócrita, ao ponto de achar que, cara, ah, não, eu prefiro tomar cerveja, do que ter uma barra da fusadeira, né, E uma coisa que eu tenho na cabeça, qual a diferença do Valker, marido de aluguel, para uma grande construtora e empreiteira? A diferença é o número de pessoas, e a quantidade de ferramentas que eles têm, basicamente é isso, né, o conhecimento, claro que, mas isso aí vai acontecendo junto, né, então a diferença é isso, o que é uma pessoa autônoma, sozinha, e uma grande empresa do ramo? É a quantidade de equipamentos, ferramentas, mão de obra, e aí é assim que cresce, né, E é isso, cara, é estudar, saber o que está acontecendo, né, Você falou a palavra-chave, é que estudar, gente, o Valker está antenado em tudo, né, Valker, toda hora, qualquer coisa que você vai falar, ele é o cara que ele, meu, ele faz assim de sonso, é, já vi um pouquinho disso, daqui a pouco ele começa a falar, você fala, tá louco, o cara já entende tudo do negócio, e fala que não conhece, É os 10%, tem que saber, né, Aprenda 100% e só fale 10, É, tornar a conversa mais agradável, É verdade, é verdade, porque sinceramente, ninguém gosta de todo mundo que sabe tudo, né, É, é verdade, convivir bem, Ninguém sabe tudo, Ninguém sabe o que é saber tudo, Né, Não tem, sempre aprendendo, Tanto aqui nos vídeos, eu lembro, eu sempre falei muito isso, né, isso aqui, às vezes a gente é criticado, mas é verdade, você fala, cara, se eu fosse saber de tudo que eu mostro, saber tudo, o legal é essa troca, né, aí você fala, mostra uma coisa, aí o outro vem e comenta, não, não, Fernando, não é aquilo não, é tal, isso é legal, é enriquecedor, e a realidade, cada pessoa é diferente, né, cara, eu uso isso daqui, para furar, para afusar, cara, mas se a mulher quiser bater um bolo, ela vai bater um bolo, compra um mexedor de inox, não deixa isso daqui ter contato, ela vai bater um bolo, assim como você pega o batedor da sua esposa, e vem mexer tinta, né, e tem cara que ainda surrupia e usa ainda, é, mas é, cara, então cada realidade, é diferente, eu não tenho como dizer, Fernando, você está usando errado, cara, entendeu, cada um, é verdade, cada um propõe, cada um inventa e tira, aproveita, e a gente tem que multiplicar o conhecimento, né, às vezes, cara, na sua cabeça, você fala, meu, é pouquinho, o que eu estou falando aqui, é uma dica idiota, e para outro faz a diferença, você tem razão, você tem razão, e a gente está hoje num tempo, que as pessoas ficam criticando muito, todo mundo, de todo assunto, você fala, união, né, vamos lá colaborar, claro, você pode discordar, você pode, mas criticar sem ser agressivo, né, você vai lá com a neita, uma dica, uma correção, isso é saudável, as pessoas estão intolerantes hoje, né, que é todo mundo discutir com o outro, e é isso, não tem que ser feliz com aquilo que tem, fazer do jeito que gosta, né, e aprender, estudar e aprender, essa é a base, né, gente, o papo está muito bom, dava para a gente ficar um tempão aqui, mas a hora não para, Valquer, mais uma vez, cara, valeu, muito obrigado, obrigado mesmo, cara, você veio aqui só para agregar para a gente, opa, legal, vocês também, cara, conhecer vocês aí, foi um salto evolutivo, foi bom demais, imagina, a gente também, eu aprendi, já falei isso para você, eu venho aprendendo muito, vem da prática, né, porque uma coisa, como eu disse lá atrás, você tem aquele zelo, carinho e outra coisa, você vê o que é a vida real de obra, diferente do cara que vai pôr móvel, que é uma obra limpa, serviço limpo, o seu você mexe com tudo, então tem essas realidades, cara, valeu, obrigado, obrigado, gente, não sei se vai ter outro vídeo, o Valquer está aqui, porque eu tive que resgatar ele, ele já acabou a obra aqui de casa, foi embora, aí nós tivemos que pegar ele para fazer aqui as pressas, essa nova parte aqui da oficina, cuida de mim, ou vai me perder, Tô sem Danone aqui, a firma tá fraca, tchau, gente, obrigado, grande abraço, valeu, Amin, Tai, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma